Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar um empreendimento fantástico chamado Diamond Hill aqui na Praia de Capão da Canoa. Apenas um apartamento por andar. E eu tenho a última unidade dele aqui. A última unidade foi decorada e eu quero te mostrar ela. Começa aqui, gente, é o padrão. Só pra você ter uma ideia, tá? Aquilo ali, gente, na fachada é Celestone Estelar, gente. Olha só o padrão disso aqui. Aqui nós temos um chafariz. Um hall de entrada maravilhoso. Vem comigo conhecer esse belo imóvel que eu separei pra você. Olha só, gente, ó. Hall de entrada lindo, maravilhoso. Marrom Imperador. Pé direito alto aqui no hall. Vamos lá conhecer o apartamento agora? Vem comigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, então, gente. É um apartamento diferenciado. Eu chamo de casa suspensa, 244 metros quadrados, 4 dormitor, 2 suíte, 2 box, pé direito alto. É o apartamento mais alto aqui, gente, ó. Eu já vou começar aqui te falando, né? Dela linda vista que a gente tem pro mar ali, né, parcial. E temos outra aqui pro lado esquerdo, pro lado norte. Gente, olha só. Acabei de entrar no apartamento. Aqui na entrada à esquerda, uma sala de jantar toda espelhada com esse belo lustre diferenciado, esse lustre, ó. Esse belo lustre toda ela com MDF, espelho bronze aqui. Aqui na entrada nós temos dois quadros, gente, ó. Ripado com LED. Dois quadros aqui maravilhosos, né? Aquele quadro que eu falo, né? Marca minha. Falta o preguinho ali. Tô brincando, não falta nada. Tá lindo, tá maravilhoso esse apartamento. Gente, olha só. Que apartamento extraordinário. Mobiliado, decorado, uma quadra do mar, junto à praça aqui, gente. Pertinho do Nacional, perto de tudo. Eu quero antes de começar a te mostrar os ambientes, falar da localização dele. Olha só. Aqui, gente, dá pra ver? Dá uma ideia? Ali tá o calçadão, gente, ó. Vou te mostrar ali, ó. Vamos ver se pega mais lá. Deixa eu ver uma coisa. Acho que não vai. Ali é o calçadão, gente. A gente pode fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta, tá, gente? Tem uma ciclovia ali. O mar tá ali na frente, gente. Olha só o nosso mar. Que maravilhoso o nosso mar. Sem onda, praticamente. Uma lagoa. Ali é a nossa esquerda, gente. Aqui, ó. Ali é uma praça, gente, ó. Você pode estar desfrutando ali, comendo um crepe, comendo uns sushis. Vem de sushi ali, sabia? Gente, ali é a praça. Pode ir tomando chimarrão, jogando bola, jogando vôlei, jogando bocha. Tudo pertinho. O Nacional tá aqui perto também. Gente, olha o tamanho das aberturas desse apartamento. Pé direito alto. Como ele é o último apartamento, último andar. Nós estamos no 11º andar. É maravilhoso demais, gente. Aqui nós temos uma segunda sala. Uma sala de contemplação. Pra você sentar aqui, né? Com a galera. Tomar chimarrão. Tomar aquela cerveja no final da tarde. Aqui nós temos a sala de televisão. Com lareira, gente. Olha só, a nossa lareira ali é ecológica a álcool, tá? Gente, isso aqui é um granito. Eu nem sei que granito é esse aqui. Eu acho que, não sei se é um branco, Paraná. É um granito importado. Quem souber pode falar o nome. Mas é lindo, gente, ó. Olha o tamanho dessa lareira, gente. Imagina isso aqui ligado. Ela tem aqui uns 3 metros, tranquilamente, gente. Televisão de 75 polegadas. Ar-condicionado, gente, aqui na sala, né? No living aqui, né? Então a gente tem... Deixa eu chegar aqui no canto pra te fazer uma panorâmica do apartamento. Olha só. A gente tem a sala de estar aqui. Uma sala de contemplação. Um segundo living ali. Sala de jantar. Cozinha, gente. Aqui do lado que eu vou te mostrar. Que é maravilhosa. Com balcão americano de branco absoluto, gente. Aqui, ó. Olha só. Lindo demais. Aqui, gente, tem já uma... Vamos ver o que é isso aqui. Uma cervejeira. Nós temos aqui também o micro, gente. Olha só. Tudo de embutir. Tudo feito sob medida pra cá, gente. Olha como é top isso aqui. Os móveis todos em laca, gente, ó. Os papéis aí dos projetos e tal. Aqui, gente, nós temos uma cristaleira. Olha só. Já com as taças. Prontinho, gente. Aqui nós temos o baldinho pra colocar gil, pra você colocar a sua champanhe. Olha que legal esse aparador aqui, gente, ó. Maravilhoso, né? Olha, tem... O pessoal tem usado bastante isso aqui, gente, ó. Olha que legal isso aqui. De noite fica lindo aqui o ambiente. Aí nós temos as plantinhas. Óbvio que não são de verdade. Mas elas estão aí pra quebrar daquele verde com o ambiente. Gente, aqui também o balcão todo celestônio. Uma torneira monocomando. Estilo cantor casual, né? Aqui um fogão top, gente. Um forno. Quase que um forno industrial. Olha que lindo esse forno. Aqui nós temos embutido no armário o exaustor do forno. Olha que diferente, gente. Bacana, né? A minha esquerda, churrasqueira. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que temos aqui. Churrasqueira revestida com mármore. Também. Vamos fechar aqui a churrasqueira. Não posso estar sujando a sua churrasqueira, né? Aqui uma geladeira. Gente, uma... Sai de baixo, sai... Caraca, aqui três portas. Olha só. Novinha, gente. Olha só. Até os plásticoszinhos aqui, ó. Novinho, novinho, novinho. Só esperando você. Se você me disser que vier a data, eu boto a gelar aqui a nossa champanhe, tá bom? Pra gente comemorar a venda desse apartamento. Ah, antes de nós sair aqui, ó. Área de serviço. Maca de lavar tá aí. A pia tá aqui. Mais armário aqui também, gente, ó. Pra você guardar suas coisas. Inclusive, um armário bem grande. Ó, bastante coisa cabe aqui. Um lindo apartamento de quatro quartos. Um apartamento... Que é uma mansão suspensa, né? Duzentos e quarenta e quatro metros de área total. Dois boxes. Um apartamento por andar. Uma quadra do mar. Praia de Capão da Canoa. Quem não é daqui, é Praia de Capão da Canoa. Fica a cento e trinta quilômetros da capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Vamos conhecer mais do apartamento? Então, vem cá. Nós vimos aqui, então, essa parte do social. Agora, vamos pra parte mais privativa. Aqui, nossa esquerda, nós temos um lavabo. Ó, pras suas visitas. Lavabo. Todo ele revestido, então, de MDF. Olha que legal esse espelho, gente, ó. Tem umas diferentes, ó. Colivadinho, torneira, mancomando, cuba esculpida. Vamos agora, então, pra parte privativa. Acabamos de entrar na parte privativa do apartamento. E a nossa esquerda aqui, a planta, nós temos um banheiro social. Lindo, maravilhoso. Até cheiroso, gente. Que serve para esses dois dormitores aqui da frente que eu vou te mostrar. Chuveiro estilo a gás, tá, gente? Aberturas de PVC. Olha que legal, gente. A luz é uma fita de LED, ó. Bacana, né? Mais umas corcas aqui em cima, ó. Beleza, né? Agora aqui, a gente tem o primeiro dormitório. Aqui, um dormitório de casal. Ficou lindo também. Maravilhoso o dormitório. Olha só, gente. Gente, o apartamento tá com cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Ali nós temos o ar-condicionado, split. Do guarda-roupa com duas portas aí, espelhado aqui. Aqui uma televisão. Já vem a televisão pra você assistir os vídeos do corretor da praia. Duas fitas LED no gesso. Ah, inclusive, o edifício tem água quente, gás central e donto de água individual. Sem falar daquela fachada imponente, né, gente? Maravilhosa, né? Segundo dormitório, aqui é dos seus filhos. Duas camas de solteiros. Espelho aqui na entrada. Televisão. Aqui nós temos já as aberturas de PVC, gente, ó. Também. Aqui a gente tem, gente, ó. Um guarda-roupa, já com estilo, combinando com o estilo do quarto. Estilo amadeirado. Olha só que legal que tá ali. Aqui dois lustres, estilo infinito. As aberturas são automatizadas por controle remoto. Aqui está. Perto da bicicleta, ó. Já começa a baixar, então, a janela do seu dormitório. Ó, baixando, ó. Ó como o ambiente fica top, gente. E aqui, gente, ó. Vamos conhecer agora a primeira suíte, tá? São blue suítes. Essa aqui é a primeira suíte. Maravilhosa. Linda. Tem uns detalhes dourados, gente, aqui. Olha que legal esse lustre, hein? Olha que show. Bacana, né? Olha que legal, gente. Aquelas tipo arandela ali, ó. Olha que top isso aqui, cara. Olha o desenho que aquilo ali faz. Muito lindo. Eu vou chegar perto. Olha só que diferente. Diferente, né? Então, gente, esse apartamento pode ser seu, sabia? Tá à venda. Tem condições facilitadas. Recebe imóvel. Aqui o banheiro dele, gente, ó. Dessa suíte, ó. Um lindo banheiro. Olha que detalhe legal esse aqui, gente, ó. Ele vem do chão, faz a volta no vaso, vai até em cima. E o mesmo detalhe dentro do nicho do box. Chuveira a gás. Aqui espelho, gente. Um espelho com LED. Olha só que legal esse aqui, ó. Com LED, meu cara. Torneira, mano, comando. Fria e quente. Cubo e esculpida. Tá pronto agora pra visitar a suíte principal? Vamos lá? Vem comigo, então. Aqui atrás, bem no final, aqui, pra ficar bem acomodado, bem tranquilo, sem barulho. A suíte principal. Acabamos de entrar. Uma cama de casal. Maravilhosa. Aqui nós temos também, né, as nossas arandelas aqui. São suspensas, gente, ó. Olha que bacana. Bacana, né? Televisão. Temos ripado aqui também. Aqui nós temos duas, dois guarda-roupas. Duas portas, aliás. De um guarda-roupa. Nossa, é grande, hein? Muito espaçoso aqui, hein? Eu quero te mostrar aqui o banheiro dele, gente, ó. Olha só. Aí está o banheiro da suíte principal. Olha que detalhe bacana, né, gente? Padrão bem bacana. Espelho também com LED. Aqui já vem... O guarda-roupa vem pronto, né? Vem com as louças, vem com tudo. Vidros, box, nicho, a luz, tudo. Tudinho. Não falta... Aliás, falta só uma coisa no apartamento. Falta só você, meu cara. Falta só você. Exatamente. Falta só você. Se você gostou desse imóvel, gostou desse apartamento, quer saber mais detalhes dele, entre em contato agora com a gente, com um de nossos corretores. E eu quero, nesse exato momento, te agradecer. Dizer muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, sabe? Espero que Deus te dê prosperidade, te dê sabedoria para você ganhar dinheiro, te dê paz. E o principal, né? Te dê saúde, né? E bastante sucesso na sua carreira, né? Quero te agradecer de coração você viu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe, né? E se gostou, não esquece. Deixa aquele like, é importante. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho